Esteve é esse my dream Desse tempo para meu Oh oh Yeah, yeah Viva que estou feita pra ler a Vida quando é meu e da coisa Quando é nova vez já quando é o chua Já acabou tudo pra voltar no plan Tá vindo pra bezerre Não faz onde é meu Tá cheque de um tombe Tá vindo pra me vou Desse mano mesmo Tem meu conhecimento Não faz onde é meu Não faz onde é meu Seu te pôr de se temes que Pôr de a dover Vida fria Não faz onde é meu e da vida Não faz onde é meu e da coisa 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 E nem para que meu e da coisa � Não pode romper mesmo. Não pode me acerter, não vai soltar. Perdi-se que vai lá mesmo. Tem que ver com mesmo. Tem que ver dinheiro, não tem que ver. Mais quando se sentir, não tem, não eu não ter queer. É só um tempo, mais tem, mas que tá a nossa coragem. Eu te sempre falo, 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 falo. Eu só te fumo, eu sempre me raso. Eu falo demais, eu falo de mim. E aí o a a a a a a Então, eu vou mostrar, já acabamos com o mundo da vida A gente vai dizer, eu vou dormir bem Eu vou ter que tomar, da vida que vai viver Eu sempre vou dormir, eu entendo o dom e bem Eu não vou ter que tomar a vida, eu serei de poder vender Eu sempre vou ter que tomar, eu sempre vou dar dor E aí